De Oliver Produções Na verdade é conga com bongô Vou colocar um gatezinho aqui Bonito E vamos gravar essas linhas Qual que é o segredo das congas no axé? É o timbre Porque as vezes o cara pega aquela conga Não estica a pele Fica aquela coisa muito grave Eu particularmente não acho bonito Eu gosto mais desse timbre Mais sequinho, mais agudinho Com a pele mais esticada Na hora da execução fica muito swingado Então o axé paridão Vai rolar aqui A partir de agora vamos gravar aqui galera Rapidão, vamos ver Ligar o metrônomo Ó, ó Ó Ó Cavaquinho Ó Ó Ó Ó Ó Ó rápido Ó Ó Quando ela passa Bate o coração Quando ela passa, rebola o seu Quando ela passa, bate o coração Quando ela bate, rebola o seu Na balada vai chegando Chamando atenção Sobe, desce, rebola no meio do salão Tem acesso a camarote e bebidas mil Negada tá falando que é mais linda do Brasil Carinha de inocente Cruzinha transparente Entrou na minha mente Fez o cabeção pirar Carinha de inocente Bate o coração Quando ela passa, rebola o seu Peraí que ela já fala, já fala Estou concentrado aqui Tá acabando Na balada vai chegando Chamando atenção Sobe, desce, rebola no meio do salão Tem acesso a camarote e bebidas mil Negada tá falando que é mais linda do Brasil Carinha de inocente Cruzinha transparente Entrou na minha mente Fez o cabeção pirar Carinha de inocente Cruzinha transparente Entrou na minha mente Fez o cabeção pirar Beleza O que acontece Você vê, ó O timbrecht dá um clima maravilhoso na música E não só isso A questão do Da execução, né Você vê que Eu não fico repetindo a mesma Eu não faço loop Pego lá Faço uma variação E copio na música toda Não, eu fico variando isso Para dar o clima dinâmica Do percussionista Executando a conga ali Entendeu? Bom Se você está aqui a primeira vez Quiser conhecer nossos projetos De grupos de compositores No WhatsApp Nós temos aí Vários grupos de informação Inclusive grupos de axé Grupos de De paredão Enfim De forró Sertanejo Quem quiser conhecer É só chamar a gente Nos contatos Do link na descrição Aí tem o nosso WhatsApp Também tem as nossas redes sociais Primeiro link Nosso canal principal Sintam-se sempre bem-vindos Aqui no nosso espaço, galera Eu fico por aqui De Oliva Produções E até os próximos episódios Fui!